. . . . . E vamos ver no que vai dar aí, ó. Chegamos. A ré também, né? A rézinha dele também. Ele merece escapamento, hein, filhão? Vamos ver, talvez. Nós mexemos futuramente, ano que vem, agora. Rapaziada aí. Quer bugar mesmo, Alá. Quer meter o conversível, pai? É. Quer bugar, né? A quebrada, né? Certeza. É o outro. Ah, acho que tá lá atrás, tá ruim. Não tá indo, né? Tem o bagulho lá atrás, peraí. É, tem que sair. Abre tudo, viado. Pode abrir o bagulho, pai. Bugar a quebrada aí, Alá. Sorrisão. Às vezes eu ia ficar com o homem. É uma engenharia, né, mano? Meu maior medo é zoar essa parada aqui, ó. Ele dá mó B.O. Zerou. Aí, ó. Maruzão. Botei pra Casa Maromba aí, ó. Casa Maromba 2.0. Tá sendo... Tá sendo construído aí, ó. Será que vem aí... Pesado faz? Pega a visão do golzinho, mano. 9.3. Turbinado. 400 cavalos. Rebaixado. Suspensão. Tudo mexido, mano. Vamos treinar agora com as meninas. E eu vou fazer a reação delas, mano. No golzinho, né? No golzinho tem uma... Tem um torque muito grande, né? Uma potência muito grande, né? E às vezes dá medo, né? Nossa, eu tô triste, velho. Sem querer eu dei encostadinha aqui, ó. Nossa, que tristeza, velho. Vou encostar pra dar uma reformadinha. Mas sem parceria com os que não rodas. É parceiro nosso que faz as rodas. Eu vou até encostar essa roda aqui, mano. Pra dar uma reformada nela. Então vamos ver o que vai dar esse... Esse videozão. Preciso dar uma lavada no golzinho também. Olha aí. Sujo. Lembrando que esse golzinho aqui é meu xodó, né, mano? Não vendo, não troco, não empresto. Não alugo. É uma lanterna desse carro. Eu nem sei se tem pra comprar. É o original. O meu golzinho tá todo original aí por dentro. Por dentro só, né? Por fora. Tá meio... O motor tá embaçado. Mas o interno dele, velho, é o meu xodó. Então eu vou chamar as meninas pra treinar. As meninas. Dar um pré-treino pra elas. Vamos ver aqui se elas topam de gol. O que é isso? Técnica pra crescer o glúteo? A gente tava dançando. É técnica pra crescer o glúteo. Eu tenho dois desafios pra vocês. As três. Um é tomar um pré-treino. Tranquilo? Todas? Agora? E o outro? E o outro é ir de gol turbo pra cada meia. E o que é? Tá no turbo. Tá no turbo. Correria? É. Hoje eu vou dirigindo. Hoje você dá quase. Não, quase. Você disse? Não. É, tá dando. Olha o piloto, hoje eu vou dirigindo. Qual a chance, mano? Qual a chance dela dirigindo? Nenhum. Zero. Nem pra ajudar nós. Você vai treinar o de glúteo? Não. O que eu vou treinar hoje? Eu vou de ombrinha. Ombro? Não. Ombro de panturrilha. Eu vou montar um coquetel pra vocês. Cadê? Pega três. Coquetelha vazia. Mano, tá dando calor, hein, velho? Casa Maromba aí. Então, vamos procurando a casa aí, pai. Casa final do ano pra nós. Tem uma casa disponível aí. Litoral, praia, pra receber as lindas donzelas ali. O Toguro, o Vesbo, o Fabrício. Fazer o... Fazer o... Final do ano da Casa Maromba, né, pai? Vamos ver o que vai dar. Lembrando que nossa arvorezinha tá aí montada. Você nunca andou em um Gol Quadrado? Não. Nunca andou? Só a Ferrari, né, os contatinhos. Só a MC agora, né? Não. Oxe. É. Tô sabendo. Já andou já de Gol Quadrado? Já andei de Gol Quadrado Turbo. Já andou de Gol Quadrado Turbo? Eu andei de Busquinha só. Eu já dirigi uma vez. Dei ficar a chance de eu... Já andou de Gol Quadrado? Já. Corredor também. Olha o Golzinho vindo aí com o som, olha lá. Primeiro carro da minha mãe foi um parecido com ele. Gol Quadrado? Mexia tudo também? Não. Ah, mas também a minha mãe não é turbinado aqui. Não. Sabe qual a maior tristeza, mano? A suspensão, velho. Olha isso. Ai, tá pegando, velho. Pega a visão. Meu Deus, será que vai pegar? Acho que vai pegar, hein, mano. Quando vir lobado, vocês pula, tá? Quando? Vem lutar nos ossos de suspensão. Ah, tá. Claro. Qual a chance de um primeiro encontro e o cara te dar de Gol Quadrado? Deixa eu pegar. De boa? Já aconteceu. Já aconteceu? De boa? Já. É, 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 é confortável, vai? É, é, é de boa. De boa. Tem sonho, não? Não, como que eu vou? Tem sonho. Olha lá, já tá exigindo, ó. Tem um paredão de sonho, tem um paredão de sonho. É, tá dadado. As meninas estão correndo lá. Ficou com medo? Ficou com medo, é? Ficou com medo? Ficou com medo? Galera, eu vou fechar o capô porque quase abriu ali Pensou, abriu o capô? Deu frio? Tem que pegar a estrada Dá pra acelerar mais O que foi aí? Tem que pegar a estrada Não, não, não Tem que pegar a estrada Tem que pegar a estrada As meninas todas morrendo lá atrás Que isso Tem que pegar a estrada 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 A estrada Tem que pegar 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 a estrada E uma rosa Não sei se é rosa Eu não manjo muito Parece que ela não abre sempre Não é sei lá qual que é a brisa dessa parada Por isso que minha mãe ficava feliz Não abria sempre, mano Não era sempre que ela abria, ó E eu fiz rosas hoje em homenagem a minha mãe, velho Eu fiz as rosas na minha tatuagem E todo carro que eu pegar importado, mano Conversível vai ser rosa, mano Rosa de Dona Amélia, velho Por causa dessa rosa, mano Não sei o que que era isso Rosa, flor, eu não manjo, mano E essa parada não era toda vez que dava Eu não manjo também E a minha mãe ficava super feliz quando ela abria, velho Porque eu acho que ela fica assim, velho Nossa, mano, fiz rosa hoje, mano Sabe, hoje eu dou valor a uma rosa, velho Sabe, se eu pudesse voltar no tempo Eu dava valor pra... Na minha mãe ela sabia, subia correndo lá pro meu quarto Vem filho, me puxava pelo cangote Tem algo pra te mostrar, mano Ela me mostrava essa flor aqui como se fosse um Como se fosse um camaro Mas pra ela era, mano Minha mãe... Era da seguinte opinião, mano Se não tivesse amor, não tem valor Minha mãe tava pouco se importando, pá Camaro conversível Carro turbo Celta turbo Luxúria Minha mãe tinha as regatas de R$9,90 dela Que eu zoava ela Que ela comprava no Brás Caraca Eu só ia mostrar as luzes do carro Mano, e me deparou com... Desde quando minha mãe morreu Nunca vi essa flor, velho Eu fiz uma flor em homenagem pra minha mãe hoje, velho Não sei no que que vocês crê, tá ligado? Eu também não sei Nem que que eu creio É difícil você afirmar E falar, mano Eu sou 100% fiel Meu coração é 100% isso Não sei se vocês acreditam em energia Que sabe que Oh, sua mãe tá te olhando lá do céu Ou que morreu já era Eu creio em Deus Eu creio em Jesus Mas eu sou humano Eu sou... Eu tenho... Olha a flor Eu sou de carne, mano Eu sou de osso Então eu tenho minhas dúvidas Sobre a existência Por que que eu tô vivo Né? Mano, essa flor, mano Eu nunca tinha visto ela Depois que eu morreu, mano Ela sempre ficava assim, ó Nesse naipe E me parece que ela soa da noite Mas eu não manjo Minha mãe se explicava isso aqui Como se fosse Mano, valoriza A mãe que você tem Quem você tem aí pro seu lado Nossa, eu só ia mostrar a luz pra vocês Eu vou mostrar a luz E vou finalizar o vídeo aí Acabei me emocionando Colocou seu filme Também do céu Do Camaro Ficou mais escuro, né? Ó, super branca, velho Pesado Faz uma Não sei se dá pra ver a diferença Mas Tá super branco agora Eu só ia agradecer A galera da Gêmeo Sound aí Pela lâmpada Né? Por ter feito esse filme também E eu deparo com essa flor daqui, mano Essa é a flor Dona Amé, né? Fiz a tatuagem em homenagem A gente vai ela hoje, mano Eu nunca vi essa flor Desde quando a minha mãe Ou eu nunca Reparei pra ela, né? Foda, mano Às vezes a gente acaba não dando valor As coisas simples E minha mãe dava valor Ela reparava em cada coisa desse quintal, mano Tudo 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 minha mãe reparava Nas minhas coisas Tudo minha mãe reparava Em tudo, mano Em tudo, tudo, tudo No meu humor Era a única pessoa Que reparava nos meus tênis Que eu usava Nas minhas regatas Em tudo, mano Se importava com isso Quero agradecer a todo mundo Que tá junto Não dá valor Às coisas simples da vida, fellas Mas Amélia sempre Não dá dor Tudo Uma mudança Em tudo Isso